É isso aí, mais um vídeo rápido aqui, uma dica, hoje uma dica, hoje vai ser rápido com certeza, novamente PR1800, já fiz alguns vídeos desse equipamento aí, não sei como é que tá aí a sequência dos vídeos, mas é isso aí, aqui, hoje a gente vai ver aqui uma dica, tá, que eu vou dar para as pessoas que querem pegar esses equipamentos, tirar do limbo lá e fazer uma limpeza, deixar eles bem bonitos e tudo mais, toma cuidado com dicas, principalmente com as dicas que o pessoal dá aí, principalmente de quem vê dicas aí, mas nunca utilizou as dicas, né, e acaba repassando uma dica que às vezes não é legal, tá, então vamos lá, vamos ver isso hoje nesse vídeo. E qual é a dica? A dica é a seguinte, né, muitas vezes a gente vem lá, passa limpador, passa não sei o que, passa sei lá o que no painel, tudo bem, né, no alumínio aqui o máximo que vai acontecer é você tirar as letras do painel, beleza. Daí muita gente fala assim, não, o que aconteceu? Ah, o teu painel está riscado, tem um risco, tem uma marca, alguma coisa? Ah, passa massa de polir automotiva, ou então, e depois passa uma cera automotiva, beleza. Qual que você tem que se atentar, tá, para antes de utilizar ou a cera, que eu estou passando aqui, ó, está vendo que tem cera aí, ó, estou passando a cera aqui para dar um lustro aqui no acrílico, o que você tem que se atentar antes de fazer isso? Qual que é a coisa mais importante? Tanto faz no acrílico que você vai utilizar aqui, um acrílico do receiver, ou talvez o acrílico de uma tampa de toca-discos, ou talvez o acrílico de uma tampa de tape-deck, deixa eu ver se tem alguma tampa de tape-deck aqui, não, não tenho, mas um acrílico de, qualquer acrílico, né, até mesmo vidro, né, que aqui nos CM5000 usa, nos PM5000 usa, então, você pode fazer, tentar fazer um polimento aí, mas qual é a dica? A dica é o seguinte, você pode utilizar, já mostrei usando lixa até, para tirar riscos mais fundos, então, quer dizer o que? Você lixa, depois você faz o polimento em cima da lixa, né, mas a dica que eu vou dar aqui agora é a seguinte, toma cuidado com alguns tipos de equipamentos, quais? Primeiro, aqui no caso, eu posso passar o, tanto faz a cera como a massa? Posso. Por quê? Porque a serigrafia, você percebe que aqui tem um acrílico e aqui a gente tem uma serigrafia, correto? Que está a numeração aqui, as conexões, tudo, tem uma serigrafia, correto? Posso passar a cera aqui nesse lado, César? Pode, por quê? Porque a serigrafia está atrás desse acrílico, percebe? Então, digamos aqui, aqui no caso, a serigrafia foi feita atrás, né, e o acrílico está aqui, então, eu posso passar tranquilamente aqui, ó, né, a massa de polir sem problema nenhum, massa de polir ou a cera automotiva, que é o que estou fazendo aqui para dar um lustro, sem problema nenhum, só cuidado para não enroscar aqui o algodão no ponteiro e quebrar teu ponteiro, ok? Então, eu posso fazer, sem problema nenhum. Agora, se no caso, exemplo, vou dar um exemplo, quem sabe um Model 9 da Gradiente, um sintonizador Model 9, não conhece o Model 9? Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, então, se você entrou aí por causa da dica, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo, então, a gente só conversa sobre essa geração, Polivox, Gradiente, e não esquece de dar o like aí no vídeo para ajudar também. Então, vamos lá, mais rapidinho? Então, você pode passar aqui, posso, porque a serigrafia está atrás, mas, exemplo, no Model 9, que a serigrafia normalmente fica para o lado da frente do acrílico, então, eu desmontei o meu Model 9, tem lá aquela lâmina, né, onde está todas as estações, como está aqui, aí eu vou fazer um polimento lá para ver como é que fica. Não faça polimento. Se você for fazer, faça como eu estou fazendo aqui, que eu já vou mostrar aqui outro detalhe, por quê? Porque a serigrafia está para fora. Se você for usar uma massa de polir, e a serigrafia já não está muito boa ali, tem algum problema na serigrafia, depende da luz que foi, onde o equipamento estava, queimou um pouco a serigrafia, a hora que você passar a massa de polir, você vai tirar todas. Agora, imagina você com um sintonizador, onde você tem lá o acrílico, e no acrílico não tem mais nenhuma das estações mostrando. Vai ficar feio, né? Então, toma cuidado. Onde tiver acrílico com pintura, nunca passe nem massa de polir, nem cera, nem massa e nem a cera. Ah, a cera eu já passei e nunca tirou. Beleza, deu sorte, né, da tua serigrafia continuar. Mas você vê vários, principalmente esses equipamentos aqui, o 1800 e o 2200, aí, anunciados com isso aqui tudo apagado. Por quê? Porque o cara foi fazer um polimento lá, e não se atentou à serigrafia. E passou a cera ou a massa aqui, simplesmente arrancou a serigrafia, já era. E aí tem gente, né, como eu comentei já em algumas lives, aí já faço live analisando equipamentos que estão sendo anunciados e tudo mais, inscreva-se no canal, ative o sininho. E eu já comentei lá, pelo menos o vendedor é honesto. Por quê? Porque ele apagou um pouco das letras, ele manteve a serigrafia lá, que é o que eu acho que deve ser feito, né? Em vez de apagar um pouquinho, apaga tudo? Não, deixa lá, mantém o que sobrou. Só que tem gente que apaga tudo para depois falar, não, eu não sabia que tinha serigrafia aí, então tem equipamentos assim que você vê esse equipamento sem nenhuma serigrafia aqui. Porque a pessoa apagou um ou dois números fazendo essa burrada aí, e daí apaga tudo, né? Então é melhor tirar tudo, porque às vezes o comprador nem sabe o que tem e acaba vendendo, sem saber que tinha uma serigrafia ali. E aí quando você pega uma toda manchada, toda pipocada, a pessoa sabe que está ali, que foi, que está faltando. Mas pelo menos nessa, na minha opinião, nesse caso o vendedor já é mais honesto, né? Então toma cuidado na hora de passar tanto a massa como a cera onde tem serigrafia. Aqui, ó, se eu tivesse um equipamento desse sucateado aí, né? Muito feio, eu ia fazer um teste. Na verdade, eu vou encontrar um acrílico que tem serigrafia, talvez no módulo 9, alguma coisa que esteja ruim ou muito riscado, e vou fazer esse teste aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que eu vou mostrar esse vídeo aí. Vamos pegar um painel assim, vou pegar a massa de polir ou a cera e vamos passar aqui para ver o estrago que você vai fazer na hora que você passar a massa aí. Então, uma dica aí, né? Se você pega um equipamento bem conservadinho, bem novinho, só está meio manchado alguma coisa, não vai me passar aqui porque você acaba estragando a serigrafia do equipamento, tanto aqui no visor como lá no dial, ok? Então, é isso aí, mais um vídeo rápido aqui no canal, uma dica, inscreva-se no canal, ative o sininho, diga o que você acha dessa dica aí e deixa o like aí também para ajudar o canal. É isso aí, valeu! Há um bônus aqui do vídeo, tá? Para quem está assistindo até agora, há um bônus. César, para que você está dando essa dica? Deixa os vendedores aí passar a cera, passar a massa e arrancar a serigrafia do equipamento deles, né? Aí vai desvalorizar o equipamento deles, deixa eles que passem. Não, não é bem assim. Eu aqui, para quem acompanha esse canal, sabe que eu gosto desses equipamentos, né? A gente não trabalha só por trabalhar nesses equipamentos, a gente gosta, quer tentar resolver os problemas, como um vídeo que eu fiz aqui do LED do ponteiro, assista aí, vou deixar aqui na descrição. Então a gente gosta desse equipamento, né? Você dá dó, às vezes você vê um equipamento zerado, bem conservado, e às vezes passa na mão de alguém que não conhece esse tipo de equipamento, mas quer fazer o quê? Quer dar um trato no equipamento, quer dar uma limpada, né? E não sabe como fazer isso, só para valorizar o equipamento dele. Comprou no brechó aí por 50, está sujo, encardido, vou dar uma limpada, tal, e vou pôr para venda pelo triplo, pelo dobro, Aí tanto faz, depende de cada um, cada um, né? Se você não investe em nada no equipamento, mas o que acontece? Aí quer fazer isso, e aí não sabe como fazer, o que resumindo, é um equipamento a menos no mercado, é um equipamento a menos para a gente desfrutar dele, né? Com problemas, né? E infelizmente isso está ocorrendo, muita gente pega esse tipo de equipamento, nossa, vale tudo isso? Aí vem em algum lugar, ou vai na casa de alguém, vê lá que está jogado, pega o equipamento, e aí na hora de fazer alguma coisa no equipamento, acaba destruindo o equipamento que às vezes estava há 40 anos bonitinho lá parado, que deveria estar esperando alguém que sabe mexer, que sabe fazer as coisas, tal, certinho. Ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade, como eu sempre falo aqui no canal. Mas, o ideal é, então se aprimore, né? Você quer pegar esses equipamentos para revender? Se aprimore aí, né? Saiba o que fazer neles e como fazer neles para que você não acabe pegando um equipamento bom, né? E transformando ele em mais uma carcaça que tem por aí. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. O importante é a gente salvar os equipamentos da melhor maneira possível, o mais original possível, sem jato de água, sem banho químico, sem VAP, né? Sem pulimento em tudo para arrancar tudo, né? Sem passar sei lá o que aqui na frente para arrancar todas as letras, com muito cuidado, com muita calma para tentar manter os equipamentos o mais originais e o mais intocáveis, digamos assim, possível. Essa, esse é o... o dilema, não. Essa aqui é o... Essa é a maneira aqui que eu gosto, né? E que eu gostaria que a maioria das pessoas trabalhasse com relação a isso. É isso aí, valeu, tchau. Tchau.